Música Oh, estou satisfeito com Cristo Porque Ele a minha alma salvou E sobre o madeiro sofrendo O Seu grande amor revelou Oh, estou satisfeito com Cristo Confesso por meu Salvador Embora de nada ser digno Desfruto do Seu grande amor Oh, estou satisfeito com Cristo De triste tornou-me feliz Ouvindo o Seu Santo Evangelho E crendo no que Ele diz Oh, estou satisfeito com Cristo Confesso por meu Salvador Embora de nada ser digno Desfruto do Seu grande amor Oh, estou satisfeito com Cristo E sei que vai logo voltar Virá com poder glorioso Afim de seu povo Oh, estou satisfeito com Cristo Confesso por meu Salvador Embora de nada ser digno Desfruto do Seu grande amor Oh, estou satisfeito com Cristo Oh, estou satisfeito com Cristo E sei que vai logo voltar